Oi pessoal, aqui é o Dr. Adriano Antunes, deixa eu sentar aqui que eu vou contar para vocês essa história. Faz mais ou menos uns 12 dias que nós cumprimos aquela missão que inclusive eu achava que seria a maior prova desse ano, a maior prova esportiva que eu cumpriria esse ano, mas já estou achando que não, está vindo novas propostas aí. Mas mais ou menos há 13 dias atrás eu fiz uma grande prova, 70 quilômetros, onde eu cumpri 65 quilômetros, e desse dia para cá a pergunta que eu mais recebo é, quantos dias você demorou para recuperar? Quanto tempo você ficou acamado para se recuperar dessa prova? Me espanta essa pergunta, porque eu acredito que as pessoas que se preparam para uma corrida tão longa, para uma atividade tão extensa e tão exaustiva, sabem e o corpo já está adaptado a se recuperar. Mas me espanta mais quando eu digo que eu não precisei de tempos para recuperar. Eu cheguei nessa competição 10, 11 horas da noite e no outro dia de manhã, era um dia normal, era um dia que eu passeei pela cidade, um dia depois eu já estava no consultório atendendo. Isso espanta as outras pessoas de quererem saber como eu me recupero tão rápido, com tanto vigor, um dia depois de uma prova tão exaustiva. E o segredo está aqui no meu peito. Colostro. Eu sei que muita gente não sabe, ou talvez nem conhecia o poder do colostro, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Colostro bovino é derivado do leite da vaca. O colostro humano é o melhor alimento do mundo, ok? Mas o colostro bovino tem uma característica que talvez você não saiba. A vaca, durante a gestação, não entrega todos os anticorpos como o humano faz para o seu filho. Então, o colostro bovino tem uma característica de ser mais rico em imunoglobulinas, que vai melhorar o seu sistema imunológico. Outra característica do colostro é a melhora da flora intestinal. Ele alimenta melhor os nossos enterócitos, o que também faz com que a nossa imunidade seja melhorada nesse sentido. Prova disso, sou eu e toda a minha equipe, esposa, família, que utiliza colostro e tem a imunidade muito bem estabelecida, evitando, assim, alguns processos gripais, alguns processos que poderiam atrapalhar nos nossos treinamentos e no nosso dia a dia. Outra característica importante do colostro antes, durante e depois de uma grande competição é você manter aquele uso diário de colostro, de mais ou menos uma grama de manhã em jejum, fazendo com que você melhore a sua liberação de melatonina. Então, olha só, primeiro a gente vai melhorar o nosso sistema imunológico, segundo a gente vai melhorar a nossa flora intestinal, terceiro nós vamos melhorar a nossa noite de sono, porque liberando um pouco mais de melatonina, você dorme mais relaxado, você tem prazer ao acordar, porque não acorda ressaqueado, cansado, com uma má noite de sono, que vai resultar num mau dia de trabalho. E além de tudo isso, além de todas essas vantagens, imagine só, você tem um fator de crescimento epidérmico, que não vai fazer você ficar musculoso, não vai fazer o seu músculo crescer, como talvez algumas pessoas propagandeiam por aí, mas o colostro sim, vai te ajudar na recuperação dessas fibras. Então não adianta a gente comprar um produto achando que ele vai ser milagroso, ele não vai substituir nenhuma outra suplementação, mas ele vai melhorar a sua imunidade, vai melhorar a sua flora intestinal, melhorando a sua absorção de nutrientes, consequentemente melhorando o seu sistema imunológico, vai melhorar a sua noite de sono, melhorando a sua liberação de melatonina, e além disso, melhora muito a sua recuperação depois de um treino, a sua recuperação depois de uma atividade esportiva. Fazendo uso continuamente, você terá todos os benefícios de estar com uma boa imunidade, de estar com uma boa recuperação, de estar com uma boa preparação para qualquer desafio que você almeje na sua vida, tá bom? Então passei aqui para contar esse vídeo, porque a maior pergunta que eu recebo hoje em dia é, como eu me recuperei tão rápido? E o segredo está aqui, colostro está aqui no meu peito, colostro está no meu coração, colostro pode estar na vida de qualquer um de vocês, basta digitar o site que está aqui embaixo nos comentários. Aproveita que você vai ler aqui a descrição do vídeo, coloque o seu comentário, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que ainda não conhecem os grandes benefícios de utilizar colostro.